O Corpo de Bombeiros Militar do Piauí está comemorando 80 anos e logo mais às 9 horas da manhã vai ser realizada uma solenidade de formatura e nomeação de 205 novos soldados que estarão aí à disposição da população em todo o estado. Olha o Rony Oliveira, ele está ao vivo e tem as informações pra gente. Oi Rony, quais os detalhes? Oi Três, bom dia mais uma vez. A solenidade acontece mais daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da manhã, aqui mesmo na sede do Corpo de Bombeiros. A gente vai conversar já ao vivo agora com o Coronel José Rego, que é comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui no Piauí. Vai falar pra gente um pouquinho sobre essa nomeação, mas também sobre outras questões aqui da corporação e também sobre todos os detalhes do Corpo de Bombeiros. Bom dia Coronel, seja bem-vindo ao Piauí Noir. A gente quer saber um pouquinho sobre hoje, sobre essa solenidade e a expectativa pra esse momento e o que é que vai melhorar também na corporação do Corpo de Bombeiros. Bom dia. Bom, esse mês de julho é um mês muito importante para o Corpo de Bombeiros. Nesse mês o Corpo de Bombeiros faz dois aniversários. Um pela criação dos Corpos de Bombeiros do Brasil, que foi na data de 2 de julho de 1856, que foi criado. E a criação do Corpo de Bombeiros do estado do Piauí, que foi em 18 de julho de 1944. Então é um momento marcante na nossa corporação, principalmente porque na data de hoje nós teremos a nomeação, onde o governador fará a nomeação, de 205 novos bombeiros militares. Isso nos deixa bastante felizes, porque era um problema que a corporação tinha, um problema de efetivo, e agora ele está praticamente sanado. Então vai possibilitar a expansão do Corpo de Bombeiros e a melhoria da qualidade do nosso atendimento. Inclusive existe uma expectativa de que mais cidades sejam contempladas com postos do Corpo de Bombeiros. Hoje nós temos quantas? E quais são as novidades que devem acontecer? Bom, hoje nós estamos presentes em sete municípios. A perspectiva de, nos próximos anos, a gente ampliar as unidades para novos municípios para em torno de cinco municípios. Já vamos inaugurar neste semestre ainda a unidade de bombeiros do município de Esperantina, que é a primeira que a gente vai inaugurar. Então as perspectivas são muito boas. Então o volume de investimento muito bom, aquisição de equipamentos, construção de novas sedes, isso para a nossa corporação é extremamente importante. Nós que trabalhamos como salvar vidas e a proteção do patrimônio, a gente depende disso. Isso é muito bom. Nós agradecemos aqui aos investimentos que estamos recebendo por parte do governo do Estado e por parte da Secretaria de Segurança. E esses novos bombeiros vêm para somar e também dar uma folga para vocês que já estão trabalhando há tanto tempo. Esse número novo de bombeiros aqui vai dar essa amenizada até aqui na corporação. Exatamente. Como eu disse, esse é o maior concurso de toda a história da nossa corporação. Isso vai dar um folho realmente para a gente. Então, ao final de todo esse certame, serão 400 novos bombeiros. Hoje o governador está nomeando os primeiros 205 e aí no próximo ano o governador irá nomear mais o restante, em torno de 195 bombeiros. Então, para nós é fundamental. Mostra que a corporação está crescendo e mostra o compromisso do governo em melhorar a segurança pública do nosso Estado. Isso é extremamente motivador. Comandante, muito obrigado por receber a gente. Foi um prazer conversar com o senhor. Então, a solenidade acontece logo mais a partir das nove e meia da manhã e é essa a expectativa de esses mais de 205 novos bombeiros serem nomeados aqui no Estado. Trace. Ô, Neymaravilha, muito obrigada pelas informações. Eu te espero amanhã com muito mais detalhes aqui dentro do nosso Piauí Noir. Ou melhor, amanhã não, né? Que você vai dar uma fugidinha, só volta quarta? Tá bom, eu te espero na quarta então. Amanhã a Bruna Leão vai estar aqui com a gente. Que maravilha. Tá aí, gente. Realmente é um aparato importantíssimo para a nossa segurança.